Música Fala rapazes da beleza Wolfie aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Pixel Monzinho Bando 0.1 E bom galerinha, no episódio passado A gente matou muito lendário Muito, tipo muito, tipo muito Tipo muito, tipo muito lendário E eu fiquei muito triste, sério Mas pelo menos a gente conseguiu capturar Esse Lugia, né Mas bom galerinha, antes de começar o episódio Eu queria falar pra vocês deixarem o like aí embaixo Porque é muito importante e muita gente Tá esquecendo, então velho, se você quer sair e continuar Não esquece de clicar no botão de gostei Aí embaixo, demorou galerinha Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês É que amanhã, galera Amanhã, dia 11 Vai ter um evento aqui em Londrina 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 Que vai estar eu, o Luiz, o Wee e o Peck, mano Então velho, vai ser muito legal Se você for de Londrina Ou conhecer alguém de Londrina Da região aí, mano Avisa pra eles O evento O link do evento do Facebook Vai estar aqui na descrição Pra vocês verem, beleza? E quem for de Londrina, mano Eu compro com vocês lá, demorou? O evento vai ser totalmente gratuito, mano Vai começar às 10 da manhã E vai acabar a 6 da tarde Você pode ir lá tirar uma foto, mano Fazer o que você quiser E lembrando, ele é totalmente gratuito, beleza? Então, mano, você pode ir lá Mano, é muito simples, tá ligado? E você não vai gastar nada Mas beleza, bom Vamos aqui então, mano Pro Salves de Roger Abre Opa, abriu Beleza Então vamos lá O primeiro aqui Deixa eu abrir aqui O Salves de Roger Eu vou ver aqui Aqui, abre Abre, abre Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, caramba Nossa, até abriu o vídeo aqui Mas Ó, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá A primeira aqui É a Banda Carvalho Muito obrigado aí Por apoiar o canal Moça É nós Tamo juntão Tamo juntão Tamo juntão Tamo juntão O cara falou Vamos lá Vamos lá E o outro aqui Agora é o King Player Bom, galerinha Uma coisa que eu quero perguntar Olha, eu não sei se eu vou continuar abrindo o Luke Pixelmon, galerinha Por que, velho É, tá complicado, velho Sei lá, ó Quem quer que eu abra algumas o Luke Pixelmon Digita 1 aí nos comentários E quem quer que eu não abra Digita 2 pra mim saber Quem quer e quem não quer Demorou, galerinha Porque, mano Só assim eu consigo saber Demorou Mas, bom, galerinha O que eu conseguia Porque abrindo algumas o Luke Pixelmon Em offline Eu vi, mano Que a gente tá comentando Que a Luke Pixelmon tá bugada, mano Então eu vou atualizar a Luke Pixelmon Ver se eu consigo atualizar ela Certinho Demorou Então, mano Digita 1 se você quer que eu abra, tá ligado E 2 se você quer que eu não abra Daí eu já tiro a Luke Pixelmon Não sei Digita aí nos comentários Demorou, galerinha Mas abrindo umas o Luke Pixelmon Aí eu vi o negócio Eu achei o negocinho Eu achei Eu consegui capturar Um danadinho inconveniente Eu consegui capturar Nada mais Nada menos Do que um Charmander Sunshine Mano 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 Eu não consegui gravar pra vocês, velho Porque, mano Eu logo Que ele spawnou Eu capturei, tá ligado Então, nossa Mano Agora eu vou ver a nature dele Vamos ver a nature dele Vai Eu tô com os olhos fechados 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 Eu vou abrir Vai Três Dois Um E Meu Deus Meu Deus Holy 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 Mentira Mentira Mentira, mano Mentira Mano Vocês tem noção do que acabou de vir aqui, galera Vocês tem noção do que acabou de vir aqui Vocês tem noção do que eu Mano 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 Pra quem não tá entendendo nada, velho A nature dele é a melhor nature pra Charizard Mano 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 Velho, eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando, sério Eu não tô acreditando Mano Noção, você tem alguma Pequena noção do que é isso Eu acho que achamos um novo Membro da nossa equipe, galerinha Eu acho que achamos um novo Membro da nossa equipe, porque que o Adamant é melhor, porque eu falei no último episódio Que nem sempre todos os Adamant são Melhores, galera, mas o Charmander Em si, ele é bom o Adamant, porque Ele é dragão e fogo, tá ligado Agora ele é só fogo no Charmander Mas quando ele for um Charizard, ele vai ser dragão e fogo E mano Os ataques de dragão, mano, são muito Mano, são muito bons, mano, então, velho E aí vai ter que fazer um Charizard perfeito, mano Vocês tem noção do que é isso? Vocês não tem noção, mano, vocês não tem noção Do que é isso? Não, não Vocês não tem noção, vocês não tem noção, vocês não tem noção Do que é isso? Vocês não tem noção, mano Nossa, tio Nossa, mano, eu vou ter Cupar ele, vou ter cupar ele Esse episódio, sério, eu vou ter cupar ele Esse episódio, mano, sério mesmo Vamos achar algum Pokémon Frost agora, mano Não, sério mesmo, sério mesmo Eu tô até sem palavras Até sem palavras Até sem palavras Beleza? Vamos vir aqui, vamos ver se a gente acha algum Pokémon forte, mano Mesmo se for lendário Tô nem aí, mano Eu precisava do meu XP Charizard, né, mano Nossa, level 30, beleza Deixa eu jogar Eita, tá bugado aqui Eita Toda vez que eu vou gravar o Pokémon XY Mano, tipo, buga isso daqui pra mim, mano Não sei porquê, velho Eu acho que é aquele mapa que eu uso, tá ligado? Beleza, vamos lá Vamos lá Aí joga o meu True Beleza Sai Ixi, sai que acabou Beleza Ah, sério que foi? Só isso? Ah, eu só posso por um... Ah, entendi, viu? Uh, Move Tutor Move Tutor Vamos ver, vamos ver Iron Defense Drinker True Ah, não é tão legal Ué, mano Se tem um Move Tutor aqui Deve ter mais por aqui perto, velho Porque os Move Tutor Eles nunca ficam sozinhos, mano Pode ser que tenha mais aqui perto, hein Sei lá Depois eu vou ver certinho Bom Mano, eu vou ter que ocupar esse cara, velho Sério Esse episódio não acaba Até esse Charmander estar na forma de Charizard Sério Não acaba até a gente estar na forma de Charizard Sério, 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 sério Real, 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 real Demorou, galerinha? Bom Tem, não tô mostrando um Pokémon forte também, né, velho Isso fica sendo complicado também Eu precisava do Max Charmander Esse é muito mais fácil, mano Sério Esse é muito mais fácil supar ele, mano Nossa Senhora Como seria? Como seria? Tá, deixa eu ver aqui Se tem um Pokémon forte Deixa eu ver esse Slowpoke aqui Level que ele é 40 Beleza Beleza, 40 Vamos jogar ele aqui Beleza Joga Aí eu jogo o meu tio Aí o meu tio dá um Psycho Cut E não matou em um Hit Meu Deus do céu Mais um Psycho Cut E não matou em dois Hit Mé Agora matou Beleza Level 14 Level 15 Holy 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 Olha o Holy Olha o Holy Chegando Caraca, galera Caraca Qual é a probabilidade, galerinha? Qual a probabilidade de um cara Tipo assim Pegar um Charmander Shine Na Luke Pixelmon Mano E depois Ele ainda vem da Adamant Qual a probabilidade Qual a chance De isso acontecer de novo, mano Opa Ixi, não Dara Beleza Dara Nossa, o cara me chamou de mal educado, mano Você viu? Nossa, você tá tirando Agora você vai morrer também Ah, mê 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 Tem que ir lá realar ele Mas bom, qual que a probabilidade De isso acontecer, velho? E eu tava dando alguns comentários De vocês Galerinha, vocês estavam falando que A Luke Pixelmon tá bugada Pra não cair itens Será que é isso mesmo, mano? Será que é isso mesmo? Eu vou tentar arrumar depois dela, mano Tipo Se realmente estiver bugada, tá ligado? Porque se estiver bugada Eu vou parar de abrir, mano Sério Se estiver bugada Eu vou parar de abrir, mano Porque não tem porquê Eu ficar abrindo com a Luke Pixelmon bugada Entendeu, velho? Deixa eu guardar algumas coisas aqui dentro Que eu não vou utilizar Aqui Pode guardar 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 Beleza Beleza Bom, vamos pague agora esse Charmander Vamos lá Vamos chegar em um Pokémon level alto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, tem um diamante aqui O que eu não peguei esse diamante, mano? Qual que é o meu problema mental? Algum deve ter, né? Aqui não é possível, não Tá, preciso achar algum Pokémon level alto, mano Sério Preciso achar algum Pokémon level alto Para me jogar esse Charmanderzinho Eu precisava achar o meu XP-Shermander, mano? Eu tenho certeza Que ele ficou lá na outra casa que bugou Sabia, galerinha? Triste essa vida, né? Triste Triste Acontece Acontece Nas melhores famílias Ali, um Volthorba Acho que o Volthorba Acho que o Volthorba é level alto Acho que o Volthorba Ou o Electrode Aí, aí Nossa, errei tudo Beleza? Aí, meu YouTube Boa Boa, meu YouTube Fica, gigante Ai, meu Deus do céu Vem, 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 monstro Vem, monstro Vem, monstro Vem, papai Vem, vem, monstro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Charmílion Nossa, olha o Charmílion, mano Olha o Charmílion E agora, mano Ela pode continuar nessa tonalidade de amarelo Mas vocês vão ver Que cor que ele vai ficar Quando eu evoluir ele para Charizard, mano Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar upando ele aqui Quando ele upar, eu volto e mostro para vocês Demorou, galerinha? Então eu já colo aqui com vocês Bom, galerinha Eu até cancelei a evolução aqui Ele já é level 36 já Então vamos derrotar esse maldito aqui, ó Só aqui Beleza? Vai upar? Vai upar? Não vai upar Não upou ainda Não upou ainda Maldito Rufflet Será que o Rufflet é level alto? Vamos ver Não, Rufflet Fica aí Não Não, Rufflet Beleza, beleza Acho que agora vai Acho que agora vai Acho que agora vai Beleza, beleza, beleza Vai upar o Cacante Será que upou, upou, upou Não upou ainda Mê Mê Tá, vamos ver se tem mais algum Pokémon Level altinho aqui, mano Ai, meu Deus do céu Falta quanto será poupar, mano? Eu não sei 12 eu não quero Level 12 eu não quero Level 12 não me interessa não, mano Level 12 é muito baixinho para nós Level 12 é muito baixinho para nós Muito baixinho, muito baixinho Muito baixinho Tá Deixa eu ver aqui esse treinador Será que é um treinador? É Boa, 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 boa Boa, boa Aí, YouTube, beleza Beleza Vai Ah, fofo Aí, não bugou Beleza Esse cara tem um ataque igual do coisa, mano Esse cara tem um ataque igual do coisa, mano Vou deixar o hormilio de novo Será que ele consegue matar? Vamos ver Ai, filho da Ai, que desgraçado, velho Ai, que desgraçado Ai, que raiva, mano Tá, vamos lá Que, vamos lá Vamos arrealar ele de novo, né Que o desgraçadinho morreu, né O desgraçadinho morreu Ai, meu Deus Mas, mano Aquele Pokémon ali Ele tem um ataque igual do Greninja, mano Tá ligado? Ele tem várias, tipo Tipo, pode shuriken, sabe Ataque em quatro rodadas Que louco, mano Esse aqui tem o Greninja era o único Pokémon Que tinha um ataque assim, tá ligado? Dessa maneira, assim, digamos Que louco, mano Curti, hein, mano Curti pra caramba Tá Vamos achar outro Pokémon Aqui, é um Arbok Ele é um Arbok Acho que essa Arbok é o Deixa É o Deixa É o Deixa Esse pá, galerinha É o Deixa É o Deixa Beleza Aí, Mewtwo Beleza Beleza Pissar Golcante Uou Foi, foi, foi Ai, não foi, tio Sabe o que você é Vai ser também Basta também pra fita, vai Aqui Pissar Golcante Beleza Beleza Mais um Pissar Golcante Ótimo Mais um Uou Três e sete E tá evoluindo E tá evoluindo E tá evoluindo Está evoluindo Vem, meu Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Vem Meu Deus Meu Deus Mé 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 Olha que coisinha mais linda Olha que coisinha mais linda Olha que coisinha mais linda Ele parece um Mega Charizard Eu vou chamar você de Mega Charizard Eu vou chamar você de Mega Charizard Porque você é muito lindo, velho Você é muito lindo, mano Olha isso Olha isso Olha isso Ah, mano Eu vou acabar o episódio por aqui, mano Olha que coisinha linda Ele provavelmente vai estar no nosso time, tá galerinha? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou sabe Deixe seu like Seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo É pro canal Aqui embaixo tem o botão de inscrever Pra você se inscrever E pra ativar o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal Então ativa o sininho Se inscreve no canal Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat, demorou, galera? E também deixa seu like, demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço